Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana. E de fato, toda semana eu publico pelo menos um vídeo nas redes sociais. Esse aqui que é a pílula que vai ao ar sempre às segundas-feiras para, enfim, justamente para trazer algo legal para que, quem sabe, inspirar algo de bom nesses próximos dias para todo mundo. Sabe, essa é uma experiência absolutamente incrível para conhecer e para conversar com pessoas novas, para conhecer novas empresas também. Todo mundo ganha nessa história. Por que você não faz o mesmo? Sério, agora. Você acha muito difícil? Acha que não teria o que falar? Bom, pessoal, sempre me perguntam, de onde eu tiro tanta ideia para produzir tanto conteúdo? Eu adoro quando me perguntam isso porque eu sou um grande entusiasta que acha que todo mundo deveria usar os meios digitais para se posicionar para produzir no conteúdo. E dessa forma a gente consegue construir uma boa reputação e, enfim, novos clientes e tal, coisa que todo mundo quer. A resposta para essa pergunta sobre onde eu arrumo tanto conteúdo é a observação do meu cotidiano. porque o nosso dia a dia é uma fonte inesgotável de pautas para a gente produzir conteúdo de todo tipo, sejam vídeos, artigos, posts, fotos. E eu garanto a você que isso vale para todo mundo, até para você que pode estar agora me assistindo e falar não, isso não é para mim, não se aplica para mim, tá? Não seja modesto. Na verdade, eu queria até propor um exercício para você, um exercício que você pode começar a fazer imediatamente. Comece a prestar atenção no que acontece em cada um dos seus dias. As conversas que você tem com as mais diferentes pessoas, os acontecimentos do trabalho, as notícias dos livros que você lê, as coisas que você vê nas diferentes redes sociais, as movimentações das pessoas na rua, enfim, tudo, tudo mesmo. Mas muitas, mas muitas mesmo dessas coisas, todo o seu dia a dia, elas poderiam se transformar pelo menos em um simples post. Sabe por quê? Como que você pode fazer isso daí? Sempre que interagimos com qualquer pessoa, ou até mesmo com qualquer coisa, o nosso cérebro, ele, inevitavelmente, ele cria uma opinião sobre aquilo. Isso acontece automático, tá? É da nossa natureza, a gente nem precisa se esforçar para isso. A informação, ela já foi criada e ela já está ali guardada, tá? Mas, mais que simplesmente estar lá, o assunto, ele já foi processado. A nossa opinião já está praticamente pronta para ser colocada para o mundo, tá? Só que nós estamos acostumados a guardar tudo isso aqui dentro, tá? Para nós mesmos. O que a gente precisa fazer é, ao invés de guardar algo que já está pronto aqui dentro, a gente tem que colocar isso para fora, compartilhar com as pessoas, tá? Nesse sábado agora, passado, aconteceu mais uma turma do meu workshop de produção de conteúdo para redes sociais. E eu adoro isso daí, adoro esse evento. É uma experiência sempre incrível passar uma manhã e uma tarde ensinando pessoas a produzir conteúdo para um grupo incrível de pessoas, realmente o pessoal sempre muito envolvido, muito engajado. Bom, nesse sábado eu estava fazendo exatamente isso e em determinado momento eu estava explicando detalhadamente o que eu estou contando aqui agora para vocês, tá? Daí um dos participantes, o Alexandre Ibrahim, ele me pediu que eu desse um exemplo real disso daí que eu estou falando. E eu contei que naquele mesmo sábado, tá? Antes de ir para o Spaces da Vila Olímpia, onde aconteceu o evento, eu havia passado no local onde eu tinha encomendado as comidinhas que iam ser servidas ao longo do dia, tá? E existiam vários pacotes com o meu nome e o que tinha dentro de cada um desses pacotes. Então, sei lá, tinha, por exemplo, sei lá, Paulo Pão de Queijo, Paulo Frutas, e tinha um que dizia, Paulo Delícia. Na verdade, Delícia era o nome de uns sanduichinhos que eles fazem lá, que são realmente uma delícia, o nome é ótimo. Bom, mas quando eu vi aquilo, eu não resisti, fiz uma piadinha com o gerente, né? Agradecendo o elogio do Paulo Delícia, né? E ele entrou na brincadeira e disse que fazia parte do bom relacionamento que eles tinham com os seus clientes. Então, isso, por exemplo, esse acontecimento aí do Paulo Delícia lá com o gerente, isso dá-lhe um post excelente, né? Talvez até um artigo, ou um vídeo, quem sabe, né? Aliás, esse vídeo aqui mesmo, que vocês estão vendo, é outro bom exemplo disso, tá? Todos, todos nós somos impactados diariamente por assuntos que poderiam ser transformados em conteúdos que nos ajudariam a nos posicionar nos meios digitais, tá? Mostrar para o nosso público o que nós fazemos, compartilhando com todos um pouco do que a gente sabe. Claro que existem técnicas para se fazer isso bem, tá? Não é só ligar a câmera ou sair batucando no teclado. Mas isso não exige nenhuma grande habilidade, nada disso. Aliás, depois que você entende como que a coisa deve ser feita, garanto que fica um negócio muito simples. E qualquer um pode mesmo produzir algo realmente bacana e começar a fazer as suas publicações, certo? Então, está esperando o quê? Começa a prestar atenção aí no seu cotidiano para descobrir as coisas incríveis que já acontecem com você e que poderiam interessar muito ao seu público, tá? Vamos produzir conteúdo, pessoal. Como eu disse antes, todo mundo ganha com isso. E você pode contar comigo sempre para, enfim, ajudar você e a sua empresa nesse processo se você precisar, tá? Será um prazer imenso trocar ideias com todo mundo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.